Abertura Amada Visconde de Perajá, número 483, em frente aqui a Amsterdã Sauer, enfim. E aqui é o Espaço Literário de Jorge Amado e Zé Legatá. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, de um assunto muito sério para o nosso país. É sobre a cultura. Então está entrando no ar aqui, no Espaço Literário Jorge Amado e Zé Legatá, e aí na telinha do seu computador, a campanha de cultura e de educação. E aqui nós vamos ter uma conversa com o José Serra, candidato à presidência do Brasil, e a ex-ministra Dilma Rousseff. Nós vamos conversar com eles para saber qual o projeto que os dois candidatos têm de cultura e de educação. E nós só vamos realmente ser respeitados lá fora, se nós realmente tivermos cultura e educação. Então nós precisamos que os nossos governantes façam valer a cidadania. O governo precisa criar uma política de cultura e de educação urgente. E esses dois candidatos têm que ter um projeto bastante abrangente, envolvendo a cultura e a educação. Porque sem cultura e sem educação não dá mais. Está na hora dos nossos governantes se mexer, da sociedade se mobilizar e o povo também exigir. Nós pagamos impostos altíssimos para ter cultura e a gente não tem cultura, o que está acontecendo? Então é necessário mais investimento na cultura. E a gente quer saber o que esses dois candidatos têm a oferecer para o povo. Porque o povo precisa de literatura, de livros com preços populares, preços acessíveis ao público leitor. O Brasil precisa de conhecimentos e o conhecimento está nos livros. E nós estamos na era do conhecimento. E por isso que precisamos promover cultura, por isso que precisamos promover cultura em massa, para toda a população. Porque sem cultura não é possível. Sem cultura, o que é? O Brasil não cresce como deveria crescer. E o Brasil só vai crescer um pouco mais e ser o país dos nossos sonhos Se os nossos governantes investirem sim em literatura, para todos, para termos um Brasil de todos. Um Brasil melhor se faz com arte, cultura e livros. E precisamos dar livros para o povo. Bem amigos, webespectadores, eu vou dar a dica para vocês aqui de três livros. Que é esse livro aqui maravilhoso. Segunda Conferência Nacional de Política Interna e Política Internacional. Política Externa, aliás, e Internacional. O Brasil no Mundo que Vem Aí. Autor Jerônimo Moscardo e Carlos Henrique Gardin. Quer dizer, através do conhecimento, né? Que nós vamos adquirir cultura. Depois nós temos esse outro livro aqui. Que é Ciências e Propensões do Ser Humano, Logosofia. Carlos Bernardo González Pecote, que é o autor, editora logosófica. E temos esse outro livro aqui, maravilhoso. O sentido da vida no mundo em crise. Autor Jarbas Matos. Este livro é dirigido a você que deseja sinceramente entender a grande finalidade da existência. Aprimorar a arte de viver, estabelecer um governo na mente, compreender a realidade dos pensamentos, despertar o mundo interno, conhecer melhor a si próprio, viver com mais consciência. Jarbas Matos. Nós vamos entrevistar esse autor aqui. Então, cada um de nós precisa fazer, sim, a sua parte na política, na cultura e na educação do nosso país. Porque o Brasil é de todos. Um país de todos só é possível fazer se cada um de nós, que fazemos parte dessa comunidade, fazer a sua parte. Então, hoje, está entrando no ar a nossa campanha de cultura e de educação aqui, do Espaço Literário, de Jorge Amado e Zélia Gatay. A nossa estrela maior. Bem, amigos, webespectadores, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. E a gente volta no próximo programa, muito mais literatura amada aqui, do Espaço Literário, de Jorge Amado e Zélia Gatay, para vocês. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. E acho que ele, até lá. Tchau.